Olá pessoal, meu nome é Elias Jabuíra e vou apresentar mais um episódio de Meia Noite Pequim. Episódio diferente e especial, mais um, não será nem o primeiro, o primeiro foi sobre Rochimi e também não será o último. E hoje nós falaremos de uma figura histórica sem tamanho, porque ainda há de calcular o real tamanho dele, que já é imenso no sentido de ter sido o maior líder anticolonial da história da humanidade, e coincidentemente é o pai da China moderna, a maior figura histórica da China, e que no dia 9 de setembro de 1976 faleceu. Estamos falando do grande timoneiro Mao Tse-Tung, vamos lá? Uma pergunta interessante que é bom fazer, e que eu me fiz há muito tempo, e ao conseguir respondê-lo, eu consigo dar um salto de qualidade na minha agenda de pesquisa, é como que o marxismo, ou seja, o Manifesto Comunista, ele é traduzido para o Mandarim em 1919 e em 1921, ou seja, um ano antes da fundação do nosso Partido Comunista do Brasil, em 1922, é fundado o Partido Comunista da China e após 28 anos somente, em comparação aos outros partidos comunistas do mundo, que maior parte deles nunca chegaram próximos do poder político, eles alcançam o poder político 28 anos depois da sua fundação. A resposta a essa pergunta vai passar necessariamente por uma biografia política e intelectual do Mao Tse-Tung. Então Mao Tse-Tung nasce em 1893, ele vive no interior da China, camponês médio, não é nem abastado, nem pobre, mas é um camponês médio, tem acesso a estudos, ele vai para a escola, sai de casa aos 13 anos, após um conflito com o pai, ele relata isso nas suas memórias, que aliás é um livro fantástico, que aborda Mao Tse-Tung, é Esteira Vermelha sobre a China, de Edgar Snow, é um livro maravilhoso, que é um americano que escreve na década de 30 sobre a China, o primeiro americano com acesso a Mao Tse-Tung, enfim, vai aparecer a capa do livro aí, a referência, vocês vão comprar e vão gostar. Mao Tse-Tung entra em conflito com o pai, sai de casa, vira lavrador, depois vai para a capital da província em que ele nasceu, vai estudar, isso tudo com 13, 14 anos de idade. Em 1919 ele chega em Pequim, né, e entre outros trabalhos que ele arruma na cidade, ele vai trabalhar de bibliotecário na Universidade de Pequim, onde conhece os dois pais do marxismo chinês, Shen Duxiu e Li Tachau, ou seja, ele conhece essas duas figuras na Universidade de Pequim, ele vira bibliotecário dessa universidade, ele se junta ao movimento de 4 de maio, que é um movimento estudantil que explode na China após o final da Primeira Guerra Mundial, como resposta à incapacidade do governo chinês em levar adiante seus interesses no Tratado de Versalhes, ou seja, uma resposta amplamente anti-imperialista, né, e já alimentada com um certo caldo que vinha da Revolução Russa, e Mao Tse-Tung tem seu primeiro contato com o marxismo, o leninismo, nesse movimento. Ele compõe, junto com Shen Duxiu e Li Tachau, o núcleo que funda o Partido Comunista da China em 1921. Se formos observar a história do Partido Comunista entre 1921 e 1928, até 1935, vai, vamos estender um pouquinho, eles transpõem, basicamente, o modelo soviético de revolução, de uma revolução proletária, ou seja, o modelo soviético impunha essa receita de bolo para os países. Na China tentou-se uma rebelião dessa em 1928, e foi afogada em sangue, foi a rebelião de Xangai, em 1928, né, inclusive o Kuomintang, ele começa a caçar comunistas, e o nível era tão bárbaro que a cabeça de comunista era cortada, e as cabeças rolavam nas ruas de Xangai, ou seja, uma perseguição muito terrível em partir de 1928, e essa derrota de 1928 leva Mao Tse Tung, por exemplo, a formar opinião contra o chamado mainstream do pensamento do Movimento Comunista Internacional. Ele começou a colocar em questão essa questão dos modelos prontos. E aí que vem a questão do acerto na política e universal no particular, ou seja, o Mao Tse Tung encarnava, ele passou a encarnar essa possibilidade. Ora, o que seria universal no particular? Eu acredito que seja a capacidade de apreensão, em dado momento histórico, de como que regularidades historicamente colocadas, construídas, e que se manifestam na cultura, na política, nos hábitos, como que essas regularidades historicamente construídas, baseadas em relações sociais de produção de troca, também construídas e reproduzidas ao longo dos tempos, elas se manifestam em determinado momento histórico. Então Mao Tse Tung percebe que, historicamente, as revoltas na China são camponesas, ou seja, a China tem uma característica de que, de tempos em tempos, as dinastias chinesas foram se tornadas ineptas e corruptas para a entrega de obras públicas contra as grandes enchentes. As rebeliões camponesas, elas eclodiam de tempos em tempos, e os camponeses tiravam dinastias e colocavam outro lugar, ou seja, na China o poder emana do céu e quanto que o poder também é revogável pelo povo. Essa é uma herança que eu chamaria taoísta, e que Mao Tse Tung percebe muito claramente, ou seja, o papel do camponês pobre para fazer a revolução. E Mao Tse Tung passa a bater de frente com a linha oficial do Partido Comunista de União Soviética, do jeito dele, fazendo política, evidentemente, né? Até que ele, nessa luta interna, ele consegue juntar essa luta interna e junta essa perseguição ao Partido Comunista dentro da China. E promove algo simplesmente espetacular, espetacular, que foi uma retirada iniciada em 1934, que percorre 12,5 mil quilômetros na China, uma retirada estratégica dos comunistas chineses contra a perseguição do Comitang, formando o que é hoje mundialmente conhecido como Longa Marcha. Tem até foguete com o nome de Longa Marcha. Ou seja, a Longa Marcha, entre 1934 e 1935, acaba consolidando o poder de Mao Tse Tung dentro do Partido Comunista e a visão de Mao Tse Tung sobre o processo da Revolução Chinesa, que é basicamente a grande tese da tomada do campo, das cidades pelo campo. Ou seja, é ali, vamos dizer assim, esse é o que eu chamaria no termo inglês um turning point em que o marxismo acaba se fundindo de fato com a realidade chinesa. Isso é importante dizer pelo seguinte, porque uma coisa é o marxismo, nós temos aquele cabedal de categorias marxistas, o cabedal categorial marxista, pode-se utilizar aquilo para entender uma realidade ou outra, mas utilizar aquilo para entender a realidade, transformar a realidade, que é o grande desafio. Ou seja, transformar em estratégia e tática as possibilidades que as categorias e os conceitos marxistas nos entregam para analisar historicamente uma realidade e a partir dessa análise construir uma estratégia, uma tática baseada nesse universal no particular. que no caso da China, Mao Tse Tung, ele encarnou esse universal no particular. Mao Tse Tung, ele, a partir dessa política do seco do campo pelas cidades, das cidades pelo campo, ele empreende uma guerra popular na China, ele, como um grande intelectual que ele era, ele escreve muito sobre dialética, ou seja, ele aprende muito daquela dialética rússica chinesa para elaborar uma própria visão da dialética. Tem o famoso livro dele que é espetacular, chamado Sobre a Prática, Sobre a Contradição, que ele ali elabora toda uma cadeia de conceitos que se transformam em prática política. E a partir dessa visão que ele tem de contradição principal, o aspecto principal da contradição principal, de hierarquia de contradições, ele consegue entregar uma estratégia e uma tática muito lúcida para enfrentar um inimigo poderoso que invadiu a China em 1938. Em 1938, a China é invadida pelo Japão e Mao Tse-Tung, ele propõe uma aliança com o seu principal inimigo, que é o Kuomintang, para enfrentar o Japão. Só que o Chiang Kai-shek, ele aceita oficialmente essa aliança, só que o Chiang Kai-shek, ele combate mais os comunistas que os japoneses. Enquanto que os comunistas, aos olhos do povo, foram vistos como a verdadeira força de libertação nacional do país. Então, Mao Tse-Tung, evidentemente, eu propor uma aliança dela, gerou muitas controvérsias no país, ou seja, imagine, hoje você faz uma aliança política no Brasil com setores ao centro, já existe um quebra-pau no nosso campo político, você imagina na China quando eles se propõem uma aliança com um inimigo, com as características de violência brutais de Chiang Kai-shek, Mao Tse-Tung me deu uma resposta que é espetacular, né? Durante a luta anti-imperialista, a luta de classes fica em segundo plano, até porque a luta anti-imperialista é o estágio supremo da luta de classes. A partir disso, ou seja, dessa capacidade de aprender o universal do particular em cada momento histórico do processo revolucionário, Mao Tse-Tung vai conseguindo elaborar estratégias e táticas políticas e de guerra, e de guerra de guerrilhas, que o levou ao poder em 49, o Partido Comunista, e também consegue unificar o país. Então, eu tenho uma história na China que é muito interessante, que eu, quando eu cheguei na China a primeira vez, meia-noite, em pequeno dia, acho que 5 ou 6 de maio de 2004, eu pedi para o meu taxista que me pegou no aeroporto me levar na Praça da Paz Celestial primeiro e depois me levar a algum hotel. E essa história do hotel onde eu conto para vocês aí, que é horrorosa também. Meu Deus do céu. E eu fiquei, durante muito tempo, olhando para aquela foto do Mao Tse-Tung na Praça da Paz Celestial e perguntando por que estava a foto do Mao na porta da cidade proibida, ou seja, na porta do imperador. Depois que a gente vai estudar a China, essa coisa toda, a gente percebe que o Partido Comunista da China é a nova dinastia, entre aspas, que substitui a dinastia corrupta e inepta no poder em prol da dignidade do povo. Mao Tse-Tung, ele começa em 1949, ele faz a maior revolução anti-imperialista da história, a maior revolução social do século XX, ele é a grande figura do movimento comunista internacional depois de Stalin, evidentemente, e vira completamente a correlação de forças do mundo com a Revolução Chinesa. O Truman, por exemplo, nunca imaginava que a China ia cair em mãos comunistas. Aqui no mundo é completamente com a correlação de forças no mundo, a China passa a receber um processo de industrialização com o auxílio soviético, em 1951, ela entra em uma guerra fatricida na Coreia com os voluntários do povo chinês, ela ganha aquela guerra, ou seja, ela recupera o território perdido pelo exército popular coreano e até 1956, as relações entre a China e a União Soviética eram muito boas. A União Soviética entregava uma ajuda técnica muito grande. A leitura do relatório contra Stalin levou-se ao início da cisão sino-soviética. E eu acho que é nesse contexto da cisão sino-soviética, ou seja, num contexto em que os chineses colocam em questão o relatório que o chove, ou seja, de que o Stalin era um criminoso, essa coisa toda que falam de Stalin, o Mao Tse Tung e os chineses colocam aquilo em questão, e ali começa uma cisão no movimento comunista, em que os chineses, ao buscar também a independência em relação à União Soviética, coisa que eles nunca aceitaram, eles lutaram por sua independência, inclusive em relação à União Soviética durante a Guerra Revolucionária, existe um rompimento entre China e a União Soviética, esse rompimento levou a um prejuízo incalculável para os chineses, ou seja, os soviéticos retiraram toda a ajuda técnica que o país, que eles entregavam ao país. Da noite para o dia, os chineses se viram sem condições mínimas de tocar a sua indústria, a sua agricultura, porque o apoio soviético era muito substancial. É nesse contexto de isolamento internacional em que, por exemplo, a China tinha dois grandes inimigos, que eram Estados Unidos, União Soviética, que se deve observar também os erros de Mao Tse-Tung a partir de 1956. Porque a partir de 1956 até 1976, ou seja, tem um grande salto à frente, depois começa a Revolução Cultural, observa-se uma busca, um tanto quanto que translocada, e taoísta, no sentido da busca de uma solução e de mudança de relações de produção sem as devidas forças produtivas criadas, ou seja, um voluntarismo muito grande na economia, é que se deve observar os erros de Mao Tse-Tung nesse período. Ou seja, foram grandes erros. Evidente que Mao Tse-Tung morre em 1976, junto com ele morre a Revolução Cultural, só que Mao Tse-Tung deixa uma obra imediata, que foi a possibilidade de reatamento das relações diplomáticas com os Estados Unidos, ou seja, uma sacada genial política dele, ele se aproxima dos Estados Unidos, Nixon visita a China, ele quebra o seu isolamento, a China quebra o seu isolamento internacional, é admitida a ONU em 71, e cria-se condições para que a reforma e a abertura empreendida por Teng Xiaoping em 78 seja realizada com grande sucesso. Ou seja, Mao Tse-Tung que certa medida inaugura esse processo, esse processo de reforma e abertura com o reatamento dos diálogos com os Estados Unidos, que em 78 se transformam em relações diplomáticas plenas. 78 ou 79. É evidente que os comunistas chineses fazem o balanço histórico do Mao Tse-Tung, fazem algo completamente diferente do que os soviéticos que eram com o Stalin, e chega a essa conclusão de que o Mao Tse-Tung acerta 30% e erra 30. E Teng Xiaoping se perguntando sobre o papel de Mao Tse-Tung, ele cometeu muitos erros, como eu também já cometi muitos erros na minha vida militante, mas se não fosse Mao Tse-Tung a China não estaria, não estaria, não sei o que é hoje. Terminando esse vídeo longo, porque Mao Tse-Tung é Mao Tse-Tung, eu me lembro que eu fui no mausoléu de Mao Tse-Tung, tem o mausoléu na Praça Paz Celestial, e perguntava para as pessoas por que elas estavam lá, porque tem a fila de camponeses que vem do interior da China para ver o Mao. E uma delas me disse que o Mao Tse-Tung colocou a China de pé. É nesse momento que se percebe o papel da figura do ser humano na história. O Mao Tse-Tung para os chineses ele é o chefe que pôs fim ao século de 1900 da China. E ao lado disso também, para encerrar, em 2009, eu percebi na China vários cartazes na porta das casas de algumas famílias no interior e nas cidades chinesas, a cara de Mao Tse-Tung na porta das casas em 2009. Teve um dos vídeos aqui que eu falei de desigualdade social na China. Então, em 2009, as pessoas, para se rebelarem contra a concentração de renda, contra as contradições advindas da reforma e abertura, elas colocavam a falta de Mao Tse-Tung na porta das suas casas. Era a forma que elas tinham para mostrar ao governo o seu descontentamento. Tanto é que o governo até hoje tenta superar esses problemas, muito empurrado por essa forma de protesto dos chineses. Então, os chineses, eles conseguem, a partir da sua liderança, seu povo, absorverem o melhor de Mao Tse-Tung e buscam uma superação dialética do seu legado, transformar a China atualmente na segunda maior potência do mundo, em breve, em breve, a primeira, e sempre, cada vez mais, aliás, com muita força, a figura dele é lembrada e relembrada por Xi Jinping e por todos aqueles que têm a China, sabem muito bem como funciona a história chinesa, para os chineses não tem separação de 49 e 78, para os chineses é 49, ou seja, o pai daquele país chama-se Mao Tse-Tung. Eu fico por aqui, longo vídeo, me desculpe, mas não teve como ser diferente. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Legenda Adriana Zanotto